Desperta Desperta, pois está perto de Jesus voltar Desperta, brevemente o céu se abrirá Desperta, estejam prontos para não ficar Desperta, pois só os salvos são que subirá Desperta, nunca foi tempo de crente brincar Desperta, pois os sinais estão a proclamar Desperta, que Jesus Cristo estará a voltar Desperta, pois o grande dia está pra chegar Desperta, pois o noivo está às portas E quem estiver dormindo com a cadeia apagada Não participará das grandes bodas do cordeiro Nem tão pouco verá a face do Deus verdadeiro Mas quem estiver pronto com a candeia acesa Com a reserva de azeite sempre pronta e sempre cheia Irá participar do grande casamento do noivo com a igreja Ficaram de fora Cães fornicadores, trapaceiros mentirosos Idólatras, adulteros, covardes, criminosos Se não se arrependerem dos pecados cometidos Não terão o prazer de conhecer a Jesus Cristo Até os diagnósticos que nunca acreditaram Nunca verão nem saberão o que foi preparado Pro povo redimido que na terra que sofreram Mas que não se avalaram, não voltaram e venceram Intruso lá não entra, tentar não adianta Lá não é praça pública, lá é cidade santa Onde só morarão as almas que absorvidas Foram encontradas escritas no livro da vida Não tenha arrumadinho, jeitinho brasileiro Que faça alguém entrar no céu de qualquer jeito Pra morar lá no céu vou te falar Pois isso nunca foi segredo O caminho é estreito, a porta é estreita Os pães tem que estar junto A grande e a acesa O coração guardado A mente purificada Santos com a vida santificada Porque o céu é santo Lá só entra santo Só vai morar santo Pois lá só tem santo Adorando ao santo Que procura os santos Pra buscar e arrebatar No grande dia santo Desperta O grande dia está por vir Desperta O noivo Vem aí Desperta Cuidado pra não ficar Desperta Jesus Cristo Irá voltar O caminho é estreito A porta é estreita Os pães tem que estar junto A grande e a acesa O coração guardado A mente purificada Santos com a vida santificada Porque o céu é santo Lá só entra santo Só vai morar santo Pois lá só tem santo Adorando ao santo Que procura os santos Pra buscar e arrebatar No grande dia santo Desperta Desperta O grande dia está por vir Desperta O noivo Vem aí Desperta Cuidado pra não ficar Desperta Jesus Cristo Irá voltar Desperta 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 Legenda Adriana Zanotto